Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Se eu ver alguém dormindo, os periquitinhos vão tacar a bolinha, hein? Então vamos lá, primeiro deixa eu lembrar vocês, hein? Quem não preencheu esse papelzinho aqui, é legal preencher, porque a gente vai sortear uma viagem para o Shop.org. Para quem não sabe, o Shop.org é o maior evento de e-commerce do mundo que acontece nos Estados Unidos. Então preenche, por favor, qualquer um dos periquitinhos aí pode entregar na mão deles que está entregue, tá bom? Gente, obrigado, obrigado pela oportunidade. Como o nosso moderador já apresentou, eu sou o Sérgio, eu comecei a atuar na internet pela ClearSale. Participei do crescimento da ClearSale, é incrível, né? A ClearSale cresceu mil por cento em menos de três anos, empresa líder do segmento. E eu participei desse crescimento e aprendi muito, né? E quero compartilhar um pouco com vocês. Então vamos lá. Eu vou primeiro contar uma rápida história sobre a FBits para vocês. A FBits, ela começou em 2006 como uma fábrica de software, atendendo clientes sob demanda, como bancos e grandes corporações. E começamos a desenvolver software para e-commerce na chegada do corpo perfeito. Desenvolvendo praticamente toda a plataforma do corpo perfeito, em cima de uma busca. Nosso primeiro produto é o F-Store, que é a nossa loja, tá? Pura tecnologia, loja modular, de fácil customização, que vocês podem conhecer melhor quando acabar a palestra, que eu acho mais interessante, porque, na verdade, não foi de produtos que eu vim falar aqui para vocês. Nosso outro produto é o Mail, o disparador de Mail. Quem trabalha com internet sabe da importância disso, né? Disparar e-mail em uma base qualificada pode gerar resultados incríveis. A gente tem a busca, a busca interna do site, tá? Quando você entra no site, você tem o campo de buscar. Para quem não sabe, esse campo de buscar, ele pode gerar até 40% da receita de um e-commerce. 20% das pessoas que trafegam no site, eles buscam. E quem busca, quer comprar, tá certo? Então, a gente precisa colocar o produto lá, para o cara ver que a gente tem o produto. E, por fim, o full commerce, que é um produto onde a gente faz toda a gestão do e-commerce para o cliente. Ele quer cuidar de coisas internas, como conversa com o fornecedor, conseguir melhores produtos. Coisas do back-office da loja, né? E não dessa parte do front-end, da venda. E a gente faz isso para o cliente. Mas hoje, eu vim, na verdade, contar a história de um garotinho. Esse garotinho, hoje, ele é líder no segmento de venda de lentes de contato. Então, como é que é a história dele, né? O Daniel, quando tinha três anos, ele sofreu um pequeno acidente e acabou machucando um dos olhos, né? E, incrível, né? Um negócio, assim, como que a gente vai imaginar que isso vai acontecer numa família que só tem oftalmologista? Que, hoje, certamente, é a clínica de oftalmologia mais antiga de São Paulo, tem mais de 80 anos, e que isso ia acontecer com um deles, né? Com uma família inteira de oftalmologista. Aconteceu quando ele tinha três anos. E, a partir daí, ele começou a usar lente de contato. Olha o Dani. Bom. Opa. Lá de errado. Legal. Então, quando o Dani... Quando aconteceu isso com ele, ele era muito novinho, ele já começou, desde então, ele começou a entender o funcionamento de uma lente de contato, né? Você tem noção de como funciona para você, por exemplo, cadastrar uma lente de contato numa loja? Até a curvatura do olho é diferente. Então, é um negócio muito específico e que precisa de muito estudo. Ele fez isso. Ele foi atrás de estudar. Quando chegou a hora de estudar e fazer faculdade, era óbvio o que ele ia fazer. Era uma coisa óbvia. Ele fez comércio exterior. Legal. O Dani, muito inquieto, né? E a procura de novas experiências, ele foi trabalhar numa grande empresa, a PepsiCo. E lá, ele assumiu o marketing, teve experiência com o produto e resolveu, assim, falou, poxa, eu quero mais, né? Eu não quero só isso, eu quero mais. Inquieto, ele foi atrás de montar o seu próprio negócio. Bom, para o Dani, assim, a gente sempre procura alguma coisa, né? Quem é empreendedor, aqui deve ser uma sala de empreendedores, né? Então, a gente está sempre procurando alguma coisa que a gente possa fazer e possa vender e não tem muita receita mágica para as coisas, né? A gente precisa estar atento, né? E sempre buscar o que a gente acredita, o que a gente acredita fazer. Para o Dani, quando ele começou a pensar nisso, isso estava mais perto do que ele imaginava, né? Porque estava em cima da cômoda. Legal. O que aconteceu? O Dani, quando ele... Opa! Desculpa, gente. Está dando um tilt. Pera aí. Acho que parou, cara. Certo. Cheguei. Então, tá. Então, o Dani, o que ele fez, né? Ele, como ele queria fazer alguma coisa, ele queria montar um negócio, ele voltou para a clínica de oftalmologista da família. E lá, ele assumiu o marketing e foi entender como é que funcionava esse negócio de produto. Lá. Lá dentro. Então, ele começou a se relacionar com fornecedores, começou a conhecer o produto e entender melhor de como que ele poderia fazer isso. Foi quando ele... Foi quando ele resolveu montar esse negócio. Já existia gente vendendo leite de contato nessa época, gente. Só que ninguém dava foco para isso, porque todo mundo pensava muito no físico. Porque o negócio era no físico, né? Então, os concorrentes, eles estavam mais preocupados com as lojas físicas do que propriamente com o negócio de internet, né? Foi quando o Dani resolveu... O que ele pensou? Eu preciso atender o meu cliente de forma personalizada. Eu preciso atender o meu cliente de forma como ele entenda que eu entendo qual que é a dor dele. Eu entendo o que ele passa para poder fazer uma substituição de lente ou mesmo comprar uma lente de contato. Legal. O que ele fez? Ele procurou facilitar a experiência de compra do cara, mostrar para o cara como é que esse negócio podia acontecer e agarrou essa oportunidade. Falou, bom, agora chegou a minha hora, né? Então, vamos lá. Girando tudo para o lado errado. Legal. Como é que ele começou, né? Quando ele agarrou essa oportunidade, ele foi lá e começou a montar o plano de vendas dele. Ele foi atrás, de correr atrás de como é que ele ia fazer com os fornecedores. O melhor que ele podia fazer. Legal. Um monte de perguntas surge, né? Quando você vai montar uma loja na internet e você começa a... Você acha seu produto, você fala assim, poxa, eu vou vender na internet. Achei meu produto. Quando você senta na primeira reunião para entender como é que você vai fazer para vender esse produto na internet, você entende que você não precisa só de uma plataforma de e-commerce, né? Você precisa de uma plataforma de e-commerce, você precisa fazer o risco disso, você precisa de um gateway para capturar o crédito, você precisa pensar como é que você vai fazer a logística, imagina de lente de contato, né? Para você embalar esse negócio, chegar na frente do cliente, do jeito que o cliente quer receber. Então, são N coisas que você precisa fazer para ter uma loja vencedora, né? Não é simplesmente achei o produto, vou vender. Legal. O site, ele foi se desenvolvendo com alguma dificuldade. O que ele pensou na época, né? Ele falou, poxa, eu vou atrás de algo top. O que tem de melhor? Eu vou atrás de algo top, vou montar a minha loja e vou em frente. Na montagem do planejamento, que foi muito importante, a loja demorou ali entre seis e oito meses para ficar pronto. E ele começou com o cadastramento dos produtos, que são características únicas para a lente, como eu falei para vocês, tem a questão da curvatura e etc. Ele começou a fazer isso e começou a enfrentar alguns problemas. Por quê? Porque, nessa época, o Dani já estava embalando 30 caixinhas de lente de contato por dia e fazendo nota fiscal na mão, porque ele não tinha ainda como emitir essa nota fiscal. O que ele fez? Tecnologia, né? Preciso melhorar. Comprou uma impressora fiscal. E, acreditem, isso mudou a vida dele. Mudou muito, né, Dani? Legal. Rapidamente, o Dani, focado em vender na internet lente de contato, diferente do que os concorrentes faziam, ele se tornou líder. Ele chegou à liderança. Legal. Quando a gente se torna líder, gente, dependendo do que você vende, pode até não ser tão difícil. O duro é você se manter na liderança. E fazer com que o que você faz fique cada vez melhor. Isso é difícil. Isso é realmente difícil. E o Dani, quando chegou nesse momento meio estagnado, que ele chegou num momento onde ele não conseguia se alavancar mais do que ele já tinha ido, ele falou, poxa, eu preciso de conhecimento. E foi no Shop.org, está certo? Em busca desse conhecimento. No Shop.org, ele conheceu um par de sócios, está certo? E esse par de sócios, eles tinham uma maneira diferente de enxergar tecnologia e enxergar e-commerce. Eles pensavam de uma maneira diferente. E, se a viagem demorou sete dias, eles conversaram dez. E começaram a fermentar essa ideia, fermentar essa ideia. O Dani, ele era muito resistente na questão de, poxa, eu vou trocar agora o que eu tenho, e que eu tenho, e que funciona, e que eu sou líder, eu vou fazer isso agora. esse medo, como que esses sócios fizeram para tirar esse medo dele? Mostraram planejamento. Mostraram como que eles poderiam desenhar metas realistas e que eles conseguissem atingir aquilo de maneira consistente e sustentável. Então, projetaram venda, fizeram customização, vamos pensar em um tipo de customização que possa te ajudar. E foram, assim, fundamentais nesse momento dessa virada. O que aconteceu? Em três meses, o faturamento do Dani dobrou. Em três meses. Olha a cara do Dani. Será que ele está feliz? Bom, o que ele fez com isso? O que isso ajudou ele, ajudou bastante? a se concentrar nessas tarefas que ele queria, para poder inovar, para poder achar novos produtos e para poder, efetivamente, ser sustentável no crescimento e não crescer de maneira absurda e não conseguir se manter no topo. Como é que começou isso? Porque aí a gente entra nessa história. A FBits entra nessa história. Então, como é que começou isso? Primeiro ponto. O Dani pensou, junto com a nossa equipe, vamos lá, vou passar a chave das minhas gavetas para vocês. Vocês vão cuidar do meu marketing. Esse vai ser o primeiro ponto. Assumimos o marketing do Dani. E o Dani foi atrás de pesquisar, o Dani foi atrás de olhar o que poderia ser ainda melhor para ele. Legal. Buscar novas oportunidades. Foi o que ele foi fazer. Ele, obviamente, que eu não posso falar o que ele vai fazer, mas ele vai fazer muito mais coisa do que simplesmente vender lente de contato na internet. Porque ele percebeu que ele pode ter suporte para fazer isso e se preocupar efetivamente com o que interessa para o empresário, para o empreendedor crescer. Segundo passo. Tecnologia. Entrou no ar a loja da FBits com a nossa tecnologia. Isso mudou e mudou drasticamente em pouco tempo. Para que vocês tenham uma ideia, esse é um dado da Amazon, a cada 100 milissegundos que uma loja demora para carregar, você tem uma grande chance de perder 1% das suas vendas. Para quem trabalha com e-commerce sabe o quanto é difícil você ter uma conversão boa e, mais do que isso, melhorar essa conversão que você tem. Isso é muito difícil. E esse é um ponto fundamental. Velocidade. Nesse estudo de desempenho do site, que é um gráfico simples, mostra o seguinte. Ali, a virada foi no dia dos pais. A loja ficou fora do ar por 17 minutos para poder fazer essa virada. Isso foi durante a madrugada e a virada aconteceu. Vocês percebem que do lado esquerdo era a antiga plataforma que o Dani usava. E do lado direito é a nossa plataforma. A diferença de velocidade chega a ser nítida. Eu cuido do comercial e do marketing da empresa e a minha equipe comercial não é muito chegada a gráficos. Mas, quando eu mostrei esse gráfico para eles, foi fácil de entender. Ficou só três vezes mais rápido. Vamos lá. Então, customização. Acho que a palavra-chave hoje no e-commerce e para quem vende produtos específicos principalmente, customização é um ponto-chave. Porque existem coisas que o varejista e vocês sabem o quanto vocês precisam fazer e, de repente, o quanto é difícil fazer na hora que a ideia surge. E sabem também que, quando essa ideia passa, fica cada vez mais difícil você chegar onde você imaginava que você ia chegar. qual foi a estratégia? Inteligência de negócio. Inteligência. Como é que a gente faz isso nesse serviço específico de full commerce que é o que a gente atua com o Dani? A gente faz da seguinte maneira. Eu tenho um gerente de e-commerce para cada operação dessa. Se você juntar várias cabeças pensando em e-commerce, atuando em segmentos diferentes, você consegue trocar informações muito relevantes. como se vocês conseguissem conversar vocês com lojas próximas ou mesmo com o seu concorrente. Isso ajuda muito porque são práticas. E o e-commerce, como é um mercado de 10 anos, 12 anos, é uma coisa muito nova. É uma coisa que está engatinhando. A gente não sabe ainda onde é que a gente pode chegar. A gente pode chegar muito longe. A gente certamente não chegou nem em um terço disso. Por exemplo, uma forma simples de a gente imaginar isso. Como que a gente pode fazer para aumentar as vendas de lente de contato no Dia das Mães? Alguém aqui pensa, assim, remotamente, dar uma lente de contato para a mãe de presente de Dia das Mães? Não, não pensa. Então, o que a gente fez? A gente fez campanhas paralelas. Sorteamos uma joia simples de um outro cliente nosso, que tinha uma medalhão persa, no Dia das Mães, na loja da Elens. O que isso aconteceu? 5% de aumento de vendas. É bastante relevante para um dia que não significa nada para vender lente de contato. Então, como que a gente consegue fazer isso e formar um líder online? Eu acho que a questão não é nem poxa, eu preciso fazer com a FBIT, senão eu não vou me tornar líder. Não, não acredito dessa forma. Eu acredito em planejamento e acredito que você precisa ter uma sequência para as coisas. E essa sequência a gente acredita. Tecnologia, alguma coisa que nos ajude e nos ajude de verdade. Fornecer tecnologia pode parecer simples, mas, para quem faz direito, é um negócio que precisa de bastante trabalho. Customização, a gente não pode ter regras para customizar. a gente tem sim que procurar fazer da melhor maneira possível para que o cara consiga comprar. Porque hoje você tem N sites muito bonitos, só que na hora de fechar uma compra é um terror e o cara desiste. Marketing aplicado, bem feito. Pô, o que eu vou usar de marketing? O que eu vou fazer com o marketing? Poxa, você pode ter um monte de dinheiro e colocar uma propaganda sua na Rede Globo, na hora da novela. Aí, se você não tiver tecnologia, seu site não para do ar e você não consegue vender. Então, com parcimônia, fazendo as coisas de maneira sustentável. Então, fizemos um desenho para poder fazer o marketing dele de forma sustentável. E estratégia, gente? Bastante estratégia que não tem uma empresa que pode aplicar uma estratégia para você. Porque quem entende do seu negócio? Quem entende do que você vende? Você, não é? Se a gente não fizer a quatro mãos, se eu não souber efetivamente como é que eu posso te ajudar, eu não consigo te ajudar. Legal. Gente, eu sou o Sérgio, eu agradeço bastante vocês. Eu agora, eu vou abrir para perguntas e eu vou chamar o Tiago e eu vou pedir para o Dani dar uma levantada e falar um oi para o pessoal. Olha o Dani aí, gente. Bate palmas para o Dani aí, gente. O cara é líder. Aplausos. 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 Obrigado.